A fratura nada mais é do que a perda de continuidade óssea, ou seja, um sinal de descontinuidade óssea. Então, a fratura é um tipo de lesão ortopédica, é um dos tipos de lesão ortopédica mais graves e mais predominantes. Só que quando a gente pensa em fratura, a gente pode ter algumas fraturas que são muito simples e algumas fraturas que são muito complicadas. Isso vai depender de dois fatores, na verdade, de dois tipos de classificação. A primeira classificação que a gente pode ter quanto às fraturas é em fratura aberta e fratura fechada. O que significa fratura fechada? A fratura fechada é quando a gente tem a perda de continuidade óssea, porém não tem exposição do tecido ósseo, ou seja, não tem contato nenhum com o meio externo. Muitas vezes, nessas fraturas internas, então, as fraturas fechadas que não são expostas, a gente tem... Muitas vezes, nessas fraturas fechadas que não são expostas, então, as fraturas fechadas que não são expostas, não tem contato nenhum com o meio externo. Muitas vezes, nessas fraturas fechadas que não são expostas, então, as fraturas fechadas que não são expostas, não tem contato nenhum com o meio externo.